Fala! Galera do Rua Canal, eu sou Rafael Eu sou Gabriel Meu nome é Felipe Hoje a gente vai estar soltando uma review um pouco diferenciada Dessa Masaya que está nova no mercado, pelo menos no Brasil A Masaya Mix, que é uma edição limitável A ideia dela é o seguinte Em vez de você ter um fumo só de limão com menta Ou de laranja com creme Enfim, ele vem separado 100g de cada um, tanto de menta quanto de limão É no rote que você faz o bico preto que você quer Se você quiser colocar mais limão ou mais menta Fica sempre teto Isso que ficou bacana dessa nova linha Que você escolhe a seu agrado O tanto que você quer de cada uma Então fica bem bacana Quem não gosta muito de limão, fala um pouco de menta Enfim, qualquer um dos sabores que tenha A gente está colocando aqui no meu narguilha Que é um Chica Um Roche Titan Com três Canarias Bom, vou começar falando do sabor O sabor é muito parecido com o limão com menta da Masaya Só que como eu coloquei menos limão A menta ficou um pouco mais de evidência Mãe, é Sai daqui A menta ficou mais evidência Mais evidência Porra, mãe Mais evidência do que o limão, obviamente O que você acha aí, Rafa? É, realmente ela fica bem diferente da que já vem pronta Ela fica... Daqui é aquilo que a gente falou, né? Cada um faz a gosto, então ficou bem bacana Diferenciado Dá seu parecer aí, cara É Só que eu vou colocar em preto e branco com isso É Ó O gosto Eu acho que ele é um pouquinho mais presente Do que a Masaya De caixinha, normal E É melhor, né? Porque você pode fazer o quanto você quer Você pode colocar mais limão ou mais menta E é uma boa compra Não é tão cara Pelo tanto de essência que vende 200g, né? E Eu acho que vale a pena comprar Porque Pode fazer A seu gosto, né? E lembrando que Não é só essa São diversos mix Que a Masaya já jogava pronta E agora ela tá pondo separado Aqui, por exemplo Seria a Lemon Mint Mas também tem a Laranja com creme Que tinha lá Mais de frutas vermelhas Frutas vermelhas também Já vi de duas maçãs Tem alguns sabores aí Característicos da marca Ah, mas uma coisa aí Que no último vídeo A gente soltou meio falando mal Do Do Tai Tamboa aqui E agora a gente aprendeu Um gatinho De fazer ele dar certo, hein? Que é? Inclusive eu vi num vídeo Que uma galera postou lá No blog do Arquilho É um negócio que não deixa O alumínio descer Porque o maior problema é Você faz Esse ensino tá E vai ficar bom Mas aí o alumínio desce Corta tudo tudo Então a gente achou Um negocinho pra pôr no meio E não Não deixar ela descer E trancar Então provavelmente Em breve a gente Vai tá pondendo um vídeo Curtinho Um hookah pocket talvez De... Desse preparo só Pra quem tem esse Rocha Ou pra quem tem Que nem esse BR aqui também Que ele é mais raso e tal E costuma descer A gente vai tá passando Pra vocês aí Que é pra não ser Uma compra inútil, né? Se comprar um Rocha Não dá pra usar É meio... Deu zoar Então a gente vai tá passando Nos próximos vídeos Então agora a gente Esqueceu de mencionar aqui Vocês viram que o idiota Do Felipe ele tá loiro hoje É que o seguinte O bichão agora passou Na faculdade Entrou pra família aí Família pro camp Pro camp aí Vamos aí E agora o trote já começou Tá longe ainda de... No trote verítico mesmo Do verdadeiro Mas já... A gente já começa antes Né? Pode ser acostumado Essa bela bosta aqui Mas fazer o que, né? É... Daqui a pouco tá careca Do camping de coração Amanhã provavelmente Um vídeo dele careca também Que a gente tá testando Os modelos aqui, né? Veram que... Que agrada aí Então é isso galera Curtiu o vídeo? Dá um joinha pra gente Pra ajudar na divulgação Curtiu a nossa página do Face lá Pra dar uma divulgada E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Falou Chupa maquinha hein